Seja muito bem-vindo ao Fórum Regiões. Hoje, e como já disse ontem, esta semana é toda ela dedicada à qualidade de vida. Por isso, hoje vamos falar na primeira parte de desporto e na segunda parte de gestão de tempo. Já sabe que pode participar no Fórum Regiões através do número 220-114580. Ou então, se preferir, vá à nossa página do Facebook e comente então a questão que nós hoje lá temos, que é se tem falta ou não de tempo para fazer aquilo que gosta. Agora, na primeira parte, falamos de desporto com Sabrina Moraes, a quem eu agradeço a presença aqui neste Fórum Regiões. Aproveito para cumprimentar e dizer bom dia. Bom dia. E Sabrina, começar por perguntar, fazendo esta relação entre esta semana da qualidade de vida, que esta semana nós dedicamos aqui no Fórum Regiões, a qualidade de vida está diretamente relacionada com o desporto? O que é que lhe parece? Sim, a qualidade de vida está totalmente relacionada com o desporto, na verdade. O nosso corpo foi feito por movimento e é nato do ser humano. Então, assim como todos os dias temos que escovar o dente, todos os dias devíamos, pelo menos, praticar algum desporto. Tentar conciliar o nosso tempo com o desporto. Existe algum número médio de horas que nós devêssemos praticar ou não? Deve ser em todas as nossas ações devemos preferir o movimento. Sim, sim. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, prevê o mínimo de 30 minutos diários de exercício moderado. Ou então, três vezes por semana, mais ou menos uns 20 minutos. Mas isso também depende de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem uma necessidade, tal qual, precisa de uma prática específica. A Sabrina está cá em Portugal desde setembro do ano passado, setembro de 2010. Portanto, há nenhum ano, mas já viu os hábitos dos portugueses. Nós temos, assim, sei lá, os hábitos como nós vemos muitas vezes nas imagens que nos chegam do Brasil, das pessoas que correm na praia, que caminham. Nós temos esses hábitos ou não? O que é que lhe parece? Sim, por acaso, sim. Os portugueses gostam muito de correr e até no inverno me surpreendeu muito isso. Porque os portugueses correm até no inverno e é aquele frio e todo mundo dentro de casa, a maioria das pessoas dentro de casa. E muitos portugueses na rua correndo, o que é muito difícil de acontecer, né? Muitos brasileiros até ficaram dentro de casa ao invés de correr. Quais são os benefícios que tem para a saúde o desporto? Então, o desporto tem muitos benefícios. A qualidade de vida é um deles, um dos principais, claro. Evita muitas doenças. Então, o desporto é usado como forma de prevenção, né? Se o governo, por acaso, investisse um pouco mais no desporto, talvez ele gastasse menos com a saúde, com hospitais e com essas instalações que são muito mais caras do que o desporto em si. Então, essa promoção da saúde, ela leva a muitos benefícios. Então, prevenção do cancro também, de vários tipos de cancro, inclusive de cancro de mama, de cólon. Também a qualidade de vida, cardiorrespiratória, aumenta o seu condicionamento físico, tudo isso. Ou seja, pode atuar como prevenção para que depois gastemos menos na saúde. Quando me fala nas estruturas, que, por exemplo, os governos podem poupar dinheiro se investirem um pouco mais no desporto, ou seja, o que me está a querer dizer é se investirem um pouco mais, se fomentarem o desporto dentro da população. Mas que estruturas é que são necessárias? Praças aqui em Portugal, em Porto mesmo, tem muitas praças que poderiam ser melhor utilizadas para o desporto, assim como outras quadras, campos. E esses locais poderiam ser muito bem utilizados para o desporto e também incentivados um pouco mais. Ao meu lado, e para nos falar da gestão de tempo, tem Fátima Almeida, a quem agradeço a presença aqui neste fórum, começando por lhe perguntar se, de facto, as pessoas têm dificuldade em gerir o seu próprio tempo. Têm, bastante. E à medida que avançam no tempo, no dia a dia, ainda sentem mais dificuldades. Por que é que isso acontece? Por que é que nós não sabemos gerir o nosso tempo? Por que não refletimos a isso? Não só. Normalmente, não temos objetivos bem definidos. Não sabemos bem o que é que temos que fazer. Além disso, também não temos um planeamento eficiente das tarefas que temos para fazer. Não planeamos, acima de tudo. Depois, não nos disciplinamos. Não temos, por norma, criar uma retina, criar um hábito, criar uma disciplina e ter capacidade para dizer não. Não. Esta tarefa é mais urgente, é mais importante, vou-lhe dar prioridade. Portanto, nós aceitamos tudo o que nos dão para fazer e esse tudo não chega em 24 horas. Exatamente, que é o tempo de um dia, portanto, 24 horas o tempo de um dia. E quando me falam nessa capacidade de dizer não, isso é cultural ou não? Na nossa cultura, sim. Posso dizer que é cultural. Em Portugal, nós acumulamos imensas diferenças. Nós já tivemos aqui uma convidada japonesa que já está há uns anos em Portugal e é curioso falarmos desta capacidade agora de dizer não. Porquê? Ela contou um episódio muito, muito engraçado. Foi a professora Reiko que nos veio aqui falar do Japão e quando eu lhe perguntei exatamente quais eram as principais diferenças, ela disse aquilo que ela não gostava. Ela contou-nos um episódio muito engraçado de um senhor que lhe tinha ficado de ir lá a casa a um dia fazer uma determinada obra e que não apareceu. No dia seguinte, ela ligou preocupada e ele disse que não apareceu e andou. Ou seja, ela depois acabou por sentir que era, de facto, uma incapacidade de dizermos que não, que não dá jeito, que se calhar adiemos e dizemos que sim a tudo isto. É cultural. Como é que nós mudamos isto, Fátima? Como é que nós mudamos? Trabalhando muito. Acima de tudo, planeando um horário, uma agenda e ter a capacidade para dizer à outra pessoa que nos está a pedir uma tarefa que não tem o sítio neste momento para encaixar o que nos está a pedir, se aceitar, faremos amanhã ou noutro dia com maior disponibilidade. Porque, como é lógico, termos muitas tarefas para executar ao mesmo tempo depois vai aumentar o erro. E, neste caso, faltar ao prometido é um erro e é um erro crasso. Portanto, além da má gestão, ainda aumenta a probabilidade de falharmos para com o nosso objetivo principal. Quando me fala de termos uma agenda, um planeamento, pode-nos dar algumas dicas concretas de rotinas, de coisas mais práticas para a gestão de tempo? Sim. Eu vou dar um exemplo concreto da idade às compras, que é o sítio onde mais se perde tempo. Ainda são muito poucas as pessoas que fazem uma lista do que é que realmente devem comprar. E, então, chegam ao supermercado e é que param 2 ou 3 minutos em cada secção a pensar... É barata, tonta. Exatamente. É barata, tonta e é a questão. O que é que eu tenho que levar daqui? E, então, param para pensar. Depois vão à secção seguinte. E agora, o que é que eu preciso daqui? E mais 2 ou 3 minutos? Ora, uma idade às compras que poderia demorar 5, 10 minutos, 15 no máximo, às vezes transforma-se num pesadelo 2 ou 3 horas e depois todas as questões que vêm a seguir que deveriam ser feitas. Eu dou um exemplo. Se tiver um jantar planeado para as 8 horas, se eu perdi 3 horas nas compras, como é lógico, já vai atrasar. Esta é uma questão tão simples como fazer uma checklist. Ter uma agenda onde estão anotadas, para quem trabalha, principalmente as tarefas do dia, aquelas que realmente têm que ser feitas. Controlar o horário de hora a hora. Acima de tudo, eu costumo dizer, usar um relógio. Porque as pessoas perdem-se em conversas sociais, ao telefone, por exemplo. E agora, em questões organizacionais, num contexto de empresa, onde se perde mais tempo é ao telefone. Porque nós temos, por norma, não ir direto ao assunto, primeiro perguntar se está tudo bem com o pai, com a mãe, com o filho, com o cão, com o gato, com o pediquito. Exatamente, com o acontecimento do dia anterior, com a notícia fundamental do dia, e depois desligamos o telefone com a sensação que não falámos daquilo que deveríamos ter falado, portanto, que o telefonema foi inútil e vamos ter que o fazer novamente, ou então que ficou alguma coisa por dizer, não ficou bem esclarecido. Outra questão, o planeamento das reuniões. Normalmente as reuniões são planeadas em cima do joelho, portanto, naquele momento, se é preciso uma reunião para decidir, tomar uma decisão sobre qualquer assunto, vamos fazer a reunião e o principal, que é a organização dessa reunião, passa ao lado. Então, se em meia hora, sim, em contexto organizacional, se em meia hora nós poderíamos resolver um problema com uma reunião, há reuniões que demoram horas, duas, três, quatro, prolongam-se noito dentro e mais uma vez fica a sensação no final de que não ficou resolvido o problema, nem sequer se abordou a parte fundamental da questão. Há muitas pessoas, e até porque vemos na nossa rubrica Entrada Livre, via Facebook do Fórum Regiões, que nos pedem, que dizem que se calhar seria melhor o dia ter 48 horas e não só 24. Isto é um problema de organização? Sim, acima de tudo é um problema de organização, porque normalmente as pessoas que dizem que o dia deveria ter 48 horas, se ele efetivamente tivesse as 48 horas, elas não conseguiriam resolver nem mesmo os problemas que tinham para essas 48 horas. E eu estou de regresso amanhã, a partir das 10h30. Não se esqueça que esta é uma semana do Fórum Regiões dedicada somente à qualidade de vida, a não perder a partir das 10h30. Então, até amanhã, tenha um bom dia. E até amanhã, até amanhã.